Nasceu Iluminado Como a noite de verão Foi parteira Negamélia baiana Filha de escrava Beneficiada pela condição Nasceu seu Manoel Nasceu E uma estrela grande apareceu Nasceu seu Manoel Nasceu E uma voz do céu esclareceu Seu filho é homem Seu filho é homem rosa É liberdade Traz um canto de amor De paz e de felicidade Seu filho é homem rosa É liberdade Traz um canto de amor Da paz e da fraternidade O cavaleiro O cavaleiro da concórdia já chegou Anunciando a nova fase racional Voando em seu cavalo branco Símbolo Símbolo da paz universal E vem E vem quebrando as correntes do mar Me libertando Me libertando o pensamento E a águia branca E na campanha E você o ничего E a água branca E a água branca E a água branca E a Netherlands Que é uma festa E a águia branca E a água branca E na água branca E aaptada O maior homem do mundo, homem sábio e profundo, semeou o conhecimento, missionário da pureza, fez brilhar, ó que beleza, essa nova geração.